Alegria do Senhor é nossa força, é Alegria do Senhor é nossa força, é Alegria do Senhor é Jesus Alegria sem medida é verdade A igreja alegria, essas palmas Os homens bem altos, Alegria É, pá, está espetacular Há aqui mesmo mais que vencedores, não é? Na minha igreja também cantam assim As amadas, Alegria Alegria do Senhor é nossa força, é Acho que hoje há aqui um empate Alegria do Senhor é nossa força, é 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 Alegria sem medida é verdade Se tu tens a vida, tu me dá, te calentar Se tu tens alegria, poderás sorrir Se tu tens alegria, poderás louvar A minha sempre vida, eu te calentar Se tu tens alegria, poderás cantar Se tu tens alegria, poderás saltar Se tu tens alegria, poderás dançar A minha sempre vida, eu te calentar A igreja, se tu... saltar dançar, quem é que sabe dançar? mais uma vez, se tu, se tu tens alegria se tu tens dançar alegria sem medida é ele alegria, alegria do Senhor nossa força é alegria do Senhor nossa força é alegria do Senhor nossa força é alegria sem medida é ele